Tem gente que tá desprezando você, mas não sabe o que você se tornará lá na frente, não sabe a promessa que você carrega, não sabe o chamado que você tem. Então, da sua parte, fique tranquilo, deixe que falem, que zombem, que reúnam grupinhos pra poder descer o cacete em você, não importa. Você simplesmente continue o seu caminho, você está passando, deixe que façam o que quiserem. Porque se essas pessoas tivessem a visão espiritual que muitos têm ao seu respeito, jamais essa pessoa estaria desprezando você, caluniando você, inventando conversas ao teu respeito, difamando você, jamais estaria fazendo isso. É porque ela não sabe, ela não tem a sabedoria de entender o que Deus tem pra você lá na frente. Algumas pessoas já entenderam isso, e por isso pararam, e por isso estacionaram, e por isso pararam a perseguição. Mas outras pessoas não entendem o chamado que você tem. Aí continuam te caluniando, continuam te desprezando, continuam te ofendendo, continuam te humilhando, continuam tentando te desestabilizar, sem sucesso. Porque o chamado que você tem, a unção que você tem, o que Deus tem reservado pra você lá na frente, ninguém vai conseguir impedir. Então, fica tranquilo, não fica preocupado com essas coisas, não. Não fica desanimado, não. Deixa. Se elas soubessem o que Deus tem reservado pra você lá na frente, o chamado que você tem, a unção que está sobre você, elas não estariam fazendo isso. Mas você sabe o que grita dentro de você todos os dias. E já tem muita gente que já percebeu que você tem um chamado, que você é um escolhido de Deus, que você tem uma obra a fazer, que você tem algo aí extraordinário, que Deus tem reservado pra você, e você vai ter que fazer. Uma hora grita, uma hora chama, uma hora você não consegue se segurar mais. Então, deixa essa pessoa aí em vão, achar que está atrapalhando aí o seu processo. Porque o inimigo, ele pode usar qualquer pessoa. Até aqueles mais achegados em você, pra impedir que você chegue até o seu ministério. Porque os inimigos do homem, é da sua própria casa. E quando diz da sua própria casa, não quer dizer ali que mora junto com você. Não quer dizer do seu círculo familiar ali. Da sua própria casa quer dizer alguém íntimo a você. E são essas pessoas que são usadas e manipuladas pra impedir que você chegue até o seu propósito. Não permita que isso aconteça. Fique em paz. Siga o seu propósito. Quando chegar a hora, Moisés se maria.